e hoje rapidinho vou estar ensinando a vocês a como instalar as luzes de led no gol aí no seu carro aí é então peguei as luzes aqui já que a luz dele queimou então vamos com nós porque eu vou ensinar vocês também a como que desinstalar ela primeiro para depois nós vim instalar fechou então para você que tem dúvida como que tira como que é então seja bem-vindo ao canal barra só craze e hoje estamos aqui com um goleto aí ó pode ver que carro da hora para caramba o projetinho então vamos aí mostrar pra vocês aqui rapaz é essa aqui é a luz primeira coisa que vai fazer ali do lado ó para deixar pronto você pega uma chave philips e ó e tira os parafusos que você precisa tirar essa capa aqui ó essa capa que vai no radiador fechou então você tira ela tudo é esse parafusinho aí porque essa capa que eu tenho tanto para tampar essa parte do farol como também para ir direcionar o ar rapaz aí rapaz retiramos aí ó você pode ver que agora temos acesso a parte do farol fechou então aí ó vocês que não conhece ele rapaz ó esse é o carro aí ó da hora para caramba né então ó vamos ver se já viu tem um projeto na tampa tudo mas vamos começar rapaz vamos começar primeiro por esse lado aqui ó então para você que quer ver então para você que quer saber como estava vou falar para você passar passo então beleza ele tem um gilete também rápido então é queimou então vamos fazer a troca aproveitar ensinar para vocês fechou aqui primeira coisa você arranca essa capa aqui que essa capa onde que é que protege ali para não entrar água as coisas essa lâmpada que queimou rapaz mas vamos trocar as duas primeiramente essa coisa que é bem de desenroscar mas você tem uma lâmpada normal e quer saber como que desinstalar ela é simples rapaz ó você pega esse plug aqui e desincaixa ele tá rapaz ó vocês que quer aqui ó você vai achar um plugzinho de só você desliga ele e puxa ele que vai sair ó ó numa lâmpada normal vai ser desse jeito aqui ó então você já desplugou ela já desinstalou fechou então a minha como tem uma caixa que as coisas eu vou desplugar ela aqui primeiro e já volto com vocês aqui rapaz agora desplugou já você vai falar como que tirar a lâmpada para você tirar a lâmpada precisa de pegar uma chave de fenda para tirar uma trava que tem ali ó vamos pegar aqui ó eu peguei uma bem fininha rapaz ó é uma bem fininha dessa aqui aqui para nós tirar nela tem uma tem essa trava aqui ó vou ver se eu consigo focar com vocês lá para baixo você viu tem essa essa trava aí para baixo mas o que que é mais fácil arrancar a de cima que é de baixo tá travada né e não estraga isso aqui rapaz ó e não estraga isso aqui porque isso aqui vai dar isso aqui é o que vem no farol hein tem isso aqui ó você vai chegar essas travinhas para o lado aqui sei que está ruim a imagem aí ó vai para focar se chegar para o lado aqui destravou uma e a mesma coisa na outra hein já vai estar solta então aí ó já tirou ela já saiu ó parece até com luz mas não está então essa travinha ela já saiu então ela tá travada lá embaixo você vai puxar ela para não ter problema tá bem ó vamos tentar aqui ver se mais tira tem que largar ela é é aqui ó arrancou saiu ó sem danificar nada ó você pode ver então então é isso rapaz ó uma lâmpada foi tirada agora a minha eu só vou desplugar essa caixa aqui ó tem uma caixa aqui embaixo que que é essa caixa é o módulo da lâmpada você vai perguntar por que o módulo da lâmpada porque a outra vinha ó é tem um módulozinho tipo se fosse um relé para ela sabe não relé não mas tipo se fosse para controlar ela aqui a força dela fechou então ó agora tá sem aqui bora lá que eu vou tirar aqui ó rapaz para vocês fala para vocês o som não tocando aí ó eu sei que não sabe o projeto dele é mas fala para vocês eu tirei a caixinha é essa aqui que é o módulo que eu falo para vocês a caixinha dela aí ó então rapaz é já tirei ele então eu vou falar para vocês vocês que também já falam eu queria tirar lá eu queria tirar a lâmpada de da lanterna tudo trocar a nossa é azul sabe pode ver aquela azul também aí você só desocupar aqui ó aperta aqui e puxa para trás que vai sair esse soquete que você já trocai ela fechou então bora tirar a do outro lado lá falar para vocês né você pode ver a originalidade do gol rapaz os farol cb e aí ó é original hein fala para vocês então vão arrancar conta arrancar nessa capa também ó aqui ó é de uma corte no dedo aqui agora é isso aqui rapaz é cola para não para não entrar água tudo dá uma vedação boa foi lá não quando ela instalou que colocaram o que acontece lá no radiador e vocês puxam para o lado então rapaz que eu puxei mesmo para o lado aqui aconteceu isso hein então tirar ali primeiro carma aí que eu dar uma limpada aqui já aberto e rapaz o negócio agora deu uma coisa mais difícil tirar o outro lado como falar porque ó você precisa ter acesso aqui é essa lâmpada mas aqui ó o espaço e aí tinha uma buzina aqui buzina não é caindo aqui rapaz a sirene do do alarme né deixa eu deixar para cá aí aí então ficava mais difícil eu sentava aqui eu tirei ela é agora aí tava aqui ó aqui embaixo como que você tira ó vou falar para vocês eu peguei uma chave de fenda ó eu peguei essa chave de fenda e dei umas pancadinhas na lateral assim é dela precisa tem que empurrar para lá lá para lá e a outra para cá então uma saiu a outra não quis você pega a pontinha do alicate e joga para o lado sair é porque não tem espaço o caso eu tiver um alicate daqueles pequeno que de trava ela serve nisso ó porque é ela é aquelas trava você põe expandir ele assim aqueles alicate que abre já era a vez aí você abre ele não tem problema nenhum que achou então vou tirar essa lâmpada também e já volto com vocês para instalar a azul então a peixe já desinstalamos tudo vou mostrar para vocês é aí ó desinstalado de cá desinstalado de lá uma coisa que eu recomendo a vocês vocês passam escovinha dá uma limpadinha aí ou quem também tiver rapaz é se não tiver não tem problema eu passei se limpa contato é nos plug porque um tempo vai ficando sujo desverdeando aí que vai talvez não você não dá acaba não pegando fechou ou até mesmo se sua lâmpada não tiver pegando por causa desse motivo pode ser um motivo também olha eu testei a primeira você testa ela se vai dar certo lá está funcionando que imagina depois de você instalar ela dá errado não dá né rapido então é essa aqui realmente a queimada é uma delas nessa linha eu ia tentar fazer uma coisa rapido no padrãozinho original é porque essas capinha você vê ela até original a cba e tudo ó é então eu usar esse plug é traseiro que eles usavam na lâmpada quando vinha assim ó mas o que acontece a caixa não dá certo rapido a caixinha não fica eu tentei então bora instalar ela aí eu vou te mostrar como que instala simples e fácil mas antes disso já deixa o seu like se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo que agora vai falar suas lâmpadas e ficar show fechou então aí rapido já peguei as lâmpadas ela por quem não saber ela para dar choque light fechou então você quer saber eu já fiz um vídeozão massa dela fechou é explicando sobre essas lâmpadas então vamos colocar ele aqui é uma coisa bem simples de colocar suas lâmpadas então ó então primeiro que você precisa fazer você desce e acho e acho o lugar dela vamos ver se você pode focar pra vocês ó então focou né é aqui que vai fazer ela vai colocar ela vai colocar ela aqui então essas acha que a moça pra vocês essas acha que é onde você tem que abrir elas a colocar de novo a cabeça passando ela que você vai fazer ela tem aquele lugarzinho onde se tirou né a cena pra dentro de novo pra isso você vai usar o que eu vou usar o alicate que é bem mais fácil a coisa é rapido a conseguir colocar uma daqui a vocês agora vou tentar colocar outra de cá essa outra de caixa vai dar para gravar então rapido falta esse lado de cá mas tá confundindo com ele com o lado da lâmpada onde que é no próximo fechou então aí tem um espaço aqui ó entre aqui então vou colocar ele ali ó aí rapido coloquei os dois tá zero rapido agora nem a lâmpada sai nem nada agora que que é o que a parada aqui ó agora o problema é onde vou instalar essa caixinha ó geralmente coloca ela no farol aqui embaixo no bloco aqui ó passar uma fita dupla fácil na cola aqui embaixo fechou então você pega aqui ó na onde não tá escrito choque light nem nada pode garantir as coisas instala nessa parte de baixo ó nessa parte de baixo você coloca aqui para não ficar batendo rapido e daí você instala o pluguezinho aqui ó aí fala mas depois para porra a tampa não vai ter perigo de entrar água não porque é de borracha tem que deixar na parte de baixo não deixa na parte de cima fechou é porque é original tampava tudo nessa aqui não tem jeito de tampar eu tentei até fazer o jeitinho ali eu queria gravar para ser exclusivo do jeito mas não deu certo fechou então bora passar dupla fácil aqui agora e dá certo fechou então a vez estamos terminando instalar aí ó falar para vocês é colocando do lado esquerdo né então mas que eu mostro para vocês aqui que que eu tô fazendo aqui rapidez ó eu coloquei dupla face aqui já porque não vai colocar ela aqui ó ela aqui para baixo fechou então aí ó ficar top demais mas antes disso rapidez vocês não tem problema fica muito mais fácil já explica aqui de novo ó certinho aí já tem até o lado para o lugar então é assim ó vamos colocar ela aqui vou tirar a fita dupla face e mostrar para vocês ó é vamos tirar a fita aqui ó é porque a fita dupla face rapidez que ainda vai colar essa caixinha para que você fala mas não precisava tem gente que deixa no ar mesmo mas vai ficar batendo rapido além de poder danificar fica ruim rapido com barulho de alguma coisa batendo não é legal aqui ó mas antes disso limpa a superfície antes de pôr a cola senão é a mesma coisa que você não passar entendeu é que de lado não dá rapido ó você pode tentar pôr de lado mas vai ter que ser de frente assim ó e aí o fio ainda fica fácil você mexer é ó dá uma apertada boa aí ó vou colar tá bem no meio de um vão aqui rapido né mas deu certo é original e tranquilo só não vai ficar mais é só não vai ficar mais original porque porque nós não conseguiu plugar naquele lugar mas deu certo deu boa e já tá testado ó vamos pegar uma capinha aqui ó ela vem com a cola mas ó não precisa rapido no caso se você quiser por segurança passa um silicone rapido mas aqui ó o fio ficou bem bem aqui certinho ó não vai ter problema aqui ó que a caixinha eu consegui passar ali por baixo e vai tampar até o fio da caixinha e rapido olha para você ver ó que bom que ficou ó a caixinha lá por baixo quero ela mostrar para vocês aqui ó por baixo saindo aqui por baixo porque tem essa aba aqui ó não vai deixar entrar água de jeito nenhum e o pluguei rapido ficou bem fixo originalzinho fechou então vou fazer na de lá também mesmo processo e vou mostrar para vocês ele pronto fechou então rapidamente fazer a instalação que eu quero mostrar para vocês como que ficou o goleto aí ó olha tudo instaladinho aí você pode ver que a vamos a fonte aí ó onde que ela tá passei ela aqui para baixo e aqui também aqui tava até uns problemas tava uns fio meio surto vem para cá já deu certo aqui ó tá bem mais para cá para não pegar no radiador e aí a fonte também rapidez aí ela já então foi isso que como foi se instalar então sei que você está curioso mas já vou mostrar para vocês ele de noite como que tá vai primeiro vamos ligar as luzes aí ó essa aqui a luz azul da lanterna como fica temos milha também as pode ver foi isso aqui e agora também mostra para vocês é ligando ele normal as luz agora ó que louco ficou as luz rapido é tem que mostrar de noite para vocês é a intensidade da luz né mas ficou muito bom também ficou muito bom aí é assim que você instala uma as luz LED desinstala também então o que que foi é para o fio para não ter erro que eu tá ali por baixo igual eu mostrei para vocês então é simples e fácil de instalar mas antes disso já deixa seu like se inscreve no canal e ative a notificação para não perder nenhum conteúdo como instalar rapidez já mostrei para vocês também para vocês que não viu vai aparecer aí agora sobre esses milha rapidez como que foi feita a instalação deles fechou então bora agora mostrar para vocês como que ficou bravo o bicho de noite fechou então vamos então rapidez agora chegou de noite para mostrar para vocês o resultado do farol fechou então eu vou mostrar para vocês como ficou essa luz de LED eu pus ele aqui ó na descida aqui ó que ele está bem mais escuro e olha aí ó vocês vai ver a diferença aí rapidez então ó vou ligar ele aí aqui ó bora aí ver agora é essa luz é bom que ela não dá ela não acende fica só azul olha que bonito azul rapidez ó baixar para vocês verem aí que azul bonito ficou no gol é esse azul ficou para quase igual falei para vocês do da luz da lâmpada que eu pus rapidez mas antes ficava meio branco por causa da de LED que louco ficou ó eu sei que tá na meira descida você vai falar que ele não meou tanto ó maldeci ele aqui e põe ele aqui mas não vai tampar a rua galera aí ó baixa a luminosidade para vocês verem ó bem forte rapidez então olha você pode ver que esse farol de mídia não nem foi muita luz é mais por estética e eu aí rapidez ó vou desligar para vocês verem ó ó agora o farol alto eu vou desligar para vocês ó ó como que fica o farol alto ó até lá em cima rapidez ligar para vocês verem ó então e e ele ilumina mais ainda rapidez é porque tá mais um para baixo aqui então olha aí que top rapidez então rapidez espero que você tenha curtido e gostado dessa instalação do resultado já deixa seu like se inscreva no canal e deixe seu comentário do que que você achou que ficou esse resultado no coleta fechou então te vejo no próximo vídeo e parte o vaso que você pode sonhar você pode fazer ó o golzinho que que louco que ficou hein ó então rapidez é nóis e parte tiu hein